E aí ó, e aí Tá balizando, por cima, nunca tinha visto ele por cima Tchim, parei aqui pra pegar um MC Danais, véi Ninguém passa a rua, ninguém deixa caminhão na beira da estrada Pra pegar um MC Danais Cê tá doido Não dá nem de pular a moreta ali ó Tem a tela Tem que vir pela Pela passarela mesmo Uma cancela do caramba, abriu bem em cima E bateu na antena lá, deu uma encurtadinha na ponta lá E no suporte pra trás Cê tá doido Não é o que passa Peguei a chuva, mas não choveu muito Só passar um colinho lá Eu não vou passar agora né Vou comer que eu tô comendo a foda E essa da doido ficou muito louca Aí tomando os olhos Que troço doido Eita, carro doido Meu Deus Dá uma mão de equilibrista Tem que ter gelado na calçadinha É Meus amigos Tinha 1880 Tinha uma caixinha Tu é louco Chegamos aqui agora Encostei o carro aí ó Aqui Porque não tem água nos corotes ali E aqui não tem torneira Se tivesse uma torneira perdida aqui ia ser uma pena Ele dá um grau Nas rodas Cê tá doido E aí Peguei uma chuvinha Onde é que eu peguei em São Paulo Não rodou a neve Pra variar Aí foi só uma chuvinha mesmo Só pra... Igual nós pegamos lá em Jacopiranga Pra tirar o brilho do carro Tu é doido Ah se tivesse uma torneira na rua assim dando sopa né Será que era pedir demais? Eu esqueci de deixar meus galãozinho cheio Caramba Se tivesse deixado cheio em mim Agora é só jogar a aguinha Mas fazer o que né Agora que eu encostar lá dentro Vou ver se tem alguma torneira perto Vou puxar uma aguinha Aí ó Esperar daí sete horas E ir lá entregar a nota Pra até tirar um boadinho Agora é cinco e meia Deu em um quarenta minutos Chama Fala meus amigos Aí onde estamos Mercado Livre É show Aí Colou um grau aqui no... No carro do... Do gordão Do Dario Tem uma tarde toda empenhada aqui cara Pulindo ó Pulindo os perfil Pulindo as grade lateral Os tanques As rodas Cê tá doido Demo o grau também né Aí a rodinha Brilhandinho Brilhandinho Ó o tempo Ó o tempo Vai apagar gente Pelo menos hoje né Pensa ali Pensa ali Pera aí Pera aí que eu tenho um galão de água suja ali Tu vai ver o teu Atenção Atenção Com nós mais ainda Com nós mais ainda Com nós mais ainda Com nós mais ainda Olha aí Tu negão Vai pulir a churrasqueira? Pera aí Pera aí Pera aí Dá um grau no churrasqueiro agora Tem que passar uma lixinha em 1200 Tem Mas dá um brilho da hora Aqui ela já dá um brilho se pulir Mas não vai rolar hoje Hoje não Hoje não Fara Cê tá doido O carro tá lá escondido Um lá atrás do chumarão aí Começou de novo ó Sol e chuva Sol e chuva Sol e chuva Tá meus amigos Estamos aqui no Como é que é o nome aqui é Antes de chegar em Garapé São Joaquim de Bicas São Joaquim de Bicas Estamos aqui esperando para carregar Porque no fim ontem Nós ficamos lá no Mercado Livre lá O Dariel tinha carga já Aí nós ficamos pulindo a carreta dele A tarde toda lá E eu nem gravei nada Estava bem off Hoje também não fiz nada Não gravei nada Cê tá doido Aí nós ficamos pulindo a carreta dele lá Pra carregar E... Daí ele tinha carga já Daí eu fiquei lá pra ver se ia carregar né Pra ver se... Se saía a carrada Mas daí não saiu Daí ontem a Bianca Já tinha arrumado essa carga Pra mim carregar hoje Pra São Paulo Caso não saísse o Mercado Livre né Daí não saiu o Mercado Livre Daí eu vim pra cá carregar 3 mil quilos Eu leio pra São Paulo Eu quero ver se descarrega amanhã em São Paulo E ver se sai o Macajamar lá pra Curitiba Pra mim né Curitiba ou Ponta Grossa Eu não sei Vamos ver pra onde vai brilhar Cê tá doido Aí os caras estão ali carregando Que não pode nem descer do caminhão Tem que estar de calça e... E sapato e coisarada E eu não vou botar calça e sapato Cê tá doido Eu só sei que eu vou sair daqui também Depois de parar essa chuva E depois que secar a pista né Eu tenho caminhão no grave Lava pelo menos um pouquinho O cheiro de plástico queimado aqui Acho que aqui faz aquelas bandejinhas De bolo Cheiro de plástico derretido Deu até dor de cabeça Cê tá doido É pra acabar Só pra chegar em Curitiba Meu Deus Eu vou demontar nem Daqui a pouco tem maio Tchau 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 Tchau